Vem, pode entrar. Mamãe, vem conhecer a Nova Vara Dourada. Oi, meu amor. Oi, linda. Pode entrar, tá? Fica à vontade. Olá, tudo bem? Muito obrigada. Então, mamãe, essa é a Carrie. Hã? Atenção, atenção. Carrie a Estranha está solta. Repito. Carrie a Estranha está solta. Tranquem suas casas. Tranquem suas casas. Co-co-co-co. Como é seu nome mesmo? Hehehe. É Carrie. Carrie a Estranha. Meu filho, vem aqui, por favor. Oi, mamãe. E aí? A senhora gostou dela? Ela é linda, não é? Claro que não, meu amor. Olha bem pra ela. Ela não é normal. Nossa, mãe, que exagero. Olha como ela é linda. Beijo, meu amor. Meu filho, deixa de ser cego. Corre enquanto é tempo. Nossa, mãe, a senhora está exagerando. Eu vou usar o banheiro, tá? Ai, meu Deus do céu. Agora somos só nós duas sogrinhas. Agora somos só nós duas. Não, sai de perto de mim. Se você se aproximar, eu te acerto a cabeça. Você não disse que eu era estranha? Agora você vai ver. Sai daqui. Eu vou ligar pro zumbi. Volta aqui, sua vidrosa. Alô, zumbi. Preciso da sua ajuda. Corre aqui em casa. Agora você vai ver. Harry, a estranha. Antes do zumbi chegar, você vai experimentar um pouco do meu poder. Misericórdia, menina. Me deixa em paz. Eu não te fiz nada. Você me chamou de estranha. Experimenta essa. Me solta. Você ainda não viu nada. Misericórdia, parece ser o grito da minha mãe. Meu Deus, o que você fez com ela? Harry, a estranha. O que você fez com a minha mãe? Como assim, meu amor? Eu não fiz nada. De repente, a sua mãe começou a se debater sozinha. Se debater sozinha, eu duvido. Mãe, fala comigo. Mãe, acorda, mãe. Eu juro que eu não fiz nada, meu amor. De repente, ela começou a se debater e ela caiu no chão. Hã? O que o zumbi veio fazer aqui em casa? Isso está muito estranho. Galerinha, se vocês sabem o que aconteceu, comenta aqui, por favor. Harry, a estranha. Você sabe que eu odeio que me chamem de estranha. Sinto muito, mas você também vai sofrer. Por favor, pare com isso. Isso é para aprender o meu nome de verdade. É Harry. Pode vir, você também, zumbi. Ah, pode vir, você também, zumbi. Ah, quem será capaz de derrotar a Harry? Harry, a estranha. Amor, por favor, confie em mim. Eu juro que não fiz nada. Ah, chega de mentiras. Todo mundo já me disse que foi você. Realmente, você é muito estranha. Ah, não. Você me chamou de estranha? É isso mesmo. Se prepare. Não, por favor, me perdoa. Sai de perto de mim. Socorro, zumbi. Aqui você não entra, zumbi. Você é todo meu. Zumbi, só você pode derrotá-la. E eu tive uma ideia. E aí, qual a sua ideia? Use o seu poder de zumbi para sugar toda a energia dela. Distraia ela e aí eu me solto. Parem já com isso. Vocês não vão conseguir. Para com isso. Deu certo. Agora é comigo. E aí, será que conseguimos derrotá-la? Galerinha, o que vocês acham? Zumbi, eu acho que matamos ela. É o pior que matamos. Ah, não pode ser. Ela era tão linda. Ah, há tempos ninguém me chamava de linda. Veja só. Até o feitiço se quebrou. É verdade. Olha só. A mamãe também está acordando. Ah, ah, ah. O que aconteceu aqui? Ah, não acredito. Essa menina estranha ainda está aqui? Ah, mas você sabe que eu odeio que me chamem de estranha. Se prepare. Ah, você sabe que eu odeio que me chamem de estranha. Espera, meu amor. Calma. Não precisa fazer nada disso. Mamãe, a Carrie veio em nossas vidas para nos trazer uma lição. Como assim, meu amor? Que tipo de lição que ela pode nos trazer? Olha, assim como a Carrie não gosta de ser chamada de estranha, há milhões de pessoas pelo mundo que também não gostam. Devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Nossa, meu amor. Muito obrigada. Nossa, era tudo que eu precisava ouvir. Realmente, meu amor. Meus parabéns. É uma ótima lição de vida. Eu aprendi. Galerinha, espero que vocês tenham gostado dessa série. Tchau. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.